E aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo. Rapaziada, se você tá com problema no emulador GameLoop de brilho alto, de tela rosa ou tela verde florescente, eu tenho três maneiras pra você poder resolver esse bug. Primeiramente, rapaziada, quem for jogar Call of Duty Mobile no emulador, utilize somente o emulador GameLoop. Ele é o único emulador oficial pra você poder jogar o Call of Duty Mobile. Então vamos lá, rapaziada. Eu vou mostrar aqui pra vocês as três formas pra você corrigir esse problema que eu te falei, né? Brilho alto, tela rosa ou tela verde florescente, né? A GameLoop, no Facebook deles, oficial, eles postaram isso daqui, rapaziada. É pra vocês tirarem de OpenGL e colocarem DirectX. Então eu traduzi aqui pra vocês, ó. Caros jogadores, se você estiver enfrentando problemas de alto brilho na tela do jogo, no modo OpenGL, por favor, altere o modo de renderização do GameLoop para DirectX, para resolver o problema. A questão está sendo resolvida, obrigado pela sua compreensão. Tenha um ótimo jogo. Então, rapaziada, esse problema aí, ele resolve o problema do brilho alto, né? E tem mais dois que eu vou dizer agora pra vocês, que pode resolver também o problema de tela rosa ou tela verde florescente. Talvez você fazendo isso, alterando de OpenGL para DirectX, já resolve o seu problema também da tela rosa ou da tela verde florescente. Então vamos lá, rapaziada. O segundo jeito pra vocês arrumarem esse problema é colocando nessa configuração. A configuração gráfica, vocês colocam em baixa e taxa de quadro vocês colocam em muito alta. E estilo gráfico no modo BR, coloquem em padrão, que vocês podem ver aí. Caso não resolva, rapaziada, coloquem em médio, muito alto e padrão, que nem tá aí na tela. Essas duas opções, vocês têm que ver qual é a melhor opção pra você. Pra mim ficou a baixa e o muito alto, então eu vou deixar assim. Baixa, muito alta e padrão. Pra vocês, se derem certo em médio e muito alta, pode deixar tranquilamente, rapaziada. Então vamos lá, segunda forma, clicando aqui em cima, rapaziada, no mapeamento de teclas. Vocês vão clicar ali, aí vai abrir essa tela aqui, ó, pera aí. Deixa eu alterar aqui pro teclado. Ali, rapaziada, tem a opção de brilho alto. Aqui do lado direito, tá vendo que ele tá em 100%? Se o seu sofrer uma alteração e tá em 200%, igual eu coloquei ali, você tem que colocar em 100%. Fiz o teste aqui, mano, pra você aumentar, mas eu acho que eu vou ter que reiniciar o emulador. Então, verifica se o seu não está em 200%, coloque ele em 100%. Eu vou voltar o meu aqui, porque não alterou o brilho, né, mas caso se o alterem, deixem em 100%. E mais uma coisa, rapaziada, ali embaixo do lado esquerdo, tem a opção de restaurar o mapeamento de teclas. Pera aí, fechei sem querer, deixa eu abrir ele aqui de novo. Ó, altera pro modo teclado, né, o meu tá ali na Gamepad, porque eu tô com o controle USB conectado. Ali embaixo, ó, restaurar, se você clicando em restaurar, coloca o brilho em 100%, clica em salvar, já era. Vai resolver o problema aí do seu jogo, né, do brilho alto, caso você tenha tela rosa ou tela verde fluorescente. Nos últimos casos, rapaziada, abaixa o pacote de recurso em HD aqui dentro do jogo, beleza? Mas aconselho vocês a usarem o pacote de recurso em HD mesmo. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.